Se eu cantar de mim mesmo Ninguém vai se converter Se eu falar dos meus próprios méritos Nada vai acontecer E aí, percebo que então A chama viva do Espírito Santo Vem logo a me dizer É preciso se humilhar e na casa do oleiro descer Pra Deus usar você Deixe o Espírito Santo tocar Deixe o Espírito Santo envolver Deixe o Espírito Santo inundar E toma conta de todo o teu ser Deixe o Espírito Santo tocar Deixe o Espírito Santo envolver Deixe o Espírito Santo inundar E toma conta de todo o teu ser Senhor Ajuda Ajuda Pra este espaço vazio Se eu cantar de mim mesmo Ninguém vai se converter Se eu falar dos meus próprios méritos Nada vai acontecer Nada vai acontecer E aí, percebo que então Palavras tão vazias sem sentido Deus repudir daí Eu fico tão desesperado Coração dilacerado Deixe o Espírito Santo Deixe o Espírito Santo inundar Deixe o Espírito Santo enundar Deixe o Espírito Santo engolver, Deixe o Espírito Santo te notar, E tomar conta de todo o teu ser. Oh Espírito Santo, Deixe ele tomar conta, Deixe mesmo, Deixe mesmo, Invade meu Deus, Invade meu Pai, Teu ser, Enche o Senhor. Legenda Adriana Zanotto